O autismo é uma pauta cada vez mais importante. Um assunto que deve ser debatido de forma incansável é a inclusão. Em Governador Valadares, o CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, oferece assistência personalizada para que todos os métodos de educação sejam acessíveis. O assunto é debatido na esfera da educação pelo fato do professor ser o principal observador dos comportamentos apresentados pela pessoa com autismo. Não tem nenhum tipo ainda de exames que detecta o autismo. Então, é uma questão clínica mesmo, né? É a observação do psicólogo ou do psiquiatra infantil, que seria o médico mais indicado a fazer o diagnóstico, ou psiquiatra infantil, neurologista infantil. Então, análise realmente clínica, né? Fazendo anamnese com a família, vendo como é o comportamento da criança. Então, é bem de cunho clínico mesmo. A inclusão acontece com o trabalho didático em sala de aula. A criança autista, né? Para ir para a escola, a gente faz toda uma análise, né? Tem algumas que necessitam de um profissional de apoio junto, dependendo do grau de autonomia que ela tem, né? A gente disponibiliza o profissional de apoio. Crianças que são muito dependentes, que não conseguem se alimentar sozinhas, que não têm a fala ainda, né? Então, às vezes, a gente coloca esse profissional. A rede municipal de ensino oferece inclusão por meio de profissionais capacitados a lidar com o apoio necessário à criança e ao adolescente. O processo de aprendizagem é diferente para cada pessoa. Essa professora conta que o autista precisa de métodos de educação específicos. Quando ele chega aqui, aí aqui é feita uma avaliação. Primeiro, ele passa pela avaliação psicológica e vem para os atendimentos para uma avaliação pedagógica. A partir dessa avaliação, aí nós vamos ver qual o trabalho que nós vamos desenvolver com essa criança, com esse aluno, com esse adolescente. Se o trabalho vai ser voltado para a interação social, se o trabalho vai ser voltado para as questões afetivas ou para as questões cognitivas. E aí nós começamos o nosso trabalho, que é a estimulação do conhecimento e da linguagem o tempo todo. O Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva atende 1.116 crianças e adolescentes de creches parceiras e também da rede municipal de ensino. Em Minas Gerais, o governo emitiu carteirinhas de identificação da pessoa com espectro autista. O documento já está presente em 59% das cidades mineiras, com 8.686 carteiras já emitidas. Nesta data de conscientização do autismo, vale destacar a iniciativa do governo de Minas com a criação da CIPTEA, que já beneficiou quase 9 mil pessoas em mais de 500 municípios do estado. A CIPTEA é um importante instrumento de garantia de direitos e de inclusão social.